Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre como fazer acordos dentro do casamento e evitar muitas brigas. Antes da gente começar esse conteúdo importantíssimo de hoje, eu vou pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, para que você se inscreva. Clique aqui abaixo no sininho para que você receba as notificações. Toda vez que tiver conteúdo novo, o YouTube vai te avisar. Então é importante que você faça isso agora para que você não esqueça. Como fazer acordos dentro do casamento e evitar muitas brigas? Sempre que eu oriento algum casal ou alguma mulher, já que a mulher sempre é a primeira pessoa a buscar orientação, a buscar ajuda, a minha pergunta sempre é, vocês fizeram acordos sobre isso? Vocês conversaram e acordaram sobre esse assunto? Qual vai ser o posicionamento e o comportamento de vocês? vocês? E a maioria das vezes isso não acontece. Nós mulheres, até pela questão do instinto maternal, às vezes a gente tem a mania ou o comportamento involuntário de tratar o marido como se ele fosse filho seu. E aí você quer algo dele e aí você ao invés de fazer um acordo, você faz um comportamento de mandar, de você vai fazer isso e ponto final. E as coisas não funcionam dessa forma. Uma que isso prejudica a sua relação como um todo, outra como os homens vão olhar com um olhar assim, até parece que eu vou fazer isso. E aí você fica muito brava e aí vocês acabam brigando por essas questões. Dentro de um relacionamento, é importante que vocês façam acordos. E como que você vai fazer acordo de uma forma bem clara, bem eficiente e melhorar o seu relacionamento? Qualquer situação que aconteça dentro da sua casa, você vai precisar sentar e conversar com seu marido. Então vou dar aqui alguns exemplos práticos para que vocês possam chegar no acordo sabendo como fazer isso. Vamos imaginar que vocês querem fazer uma viagem e aí você quer ir para Natal, curtir as belas praias e o seu marido quer ir para Gramado, curtir o frio, tomar um bom chocolate quente. São destinos completamente diferente. São opções bem distintas, mas vocês só podem fazer uma única viagem. E como que vocês vão chegar no acordo de qual será essa viagem? Primeiro, é importante que vocês conversem sobre as possibilidades. Primeira, talvez, financeira. Segundo, questão de tempo. Quanto tempo a gente pode utilizar nessa viagem? Quanto tempo a gente vai estar lá? Nesse tempo do clima, de quando você vai fazer essa viagem? Como vai estar? Você vai estar no verão? Você vai estar no inverno? E assim vocês conseguem fazer escolhas. Quando você faz acordo, você vai chegar na decisão da viagem, não escolhendo pelo que eu quero ou pelo que ele quer, mas o que é importante para o casal neste momento. Baseando em todas essas informações, qual é o nosso acordo? Para onde nós vamos? E quando chegar lá nesse local dessa viagem, você vai precisar ser parceira dessa pessoa. Afinal de contas, vocês fizeram um acordo de fazer essa viagem. Então, se há qualquer coisa, então se qualquer coisa der errado nessa viagem, você não vai ficar falando, eu te avisei, eu não queria vir nesse lugar mesmo. Tá vendo? Você faz sempre escolhas erradas. Não, vocês decidiram e a decisão é dos dois. Dei um exemplo aqui bem prático de viagem, mas agora eu vou dar um exemplo de atividades, né? De tarefas domésticas, que eu sei que é uma coisa que o casal não consegue fazer acordo. É muito difícil no dia a dia. Primeira coisa para fazer um bom acordo na questão das tarefas domésticas. É identificar o que cada um é bom. Então, assim, ah, talvez o marido é melhor em lavar o banheiro, a esposa é melhor em cuidar das roupas. Identifica primeiro isso. Segundo, você precisa ter clareza que ninguém, nem mesmo seu marido, vai fazer 100% igual a você. Você, somente você, vai fazer da sua forma. Qualquer pessoa que venha fazer algo para você não vai ser igual e você precisa respeitar sobre isso. Terceiro, vocês vão conversar e vocês vão montar um cronograma baseado nos acordos do que cada um vai fazer. Então, assim, amor, você vai ficar com o banheiro. Tá, ok. Que dia você vai fazer isso? Ah, toda sexta-feira, todo sábado de manhã eu vou lavar o banheiro. Isso é um acordo. Você não está impondo para outra pessoa que naquele dia, naquele horário, daquela forma, você vai ter que fazer a lavagem do banheiro. Não, vocês estão acordando juntos. E isso, você precisa evitar de ficar falando, porque é muito chato ficar falando dentro da cabeça da outra pessoa. Isso cansa. Então, você precisa fazer acordo e cumprir. Só que fazer acordo não é você falar e o outro cumprir. Fazer acordo é ambos falar e ambos chegarem num acordo que é bom para o relacionamento. E isso serve para viagem, serve para criação de filhos, serve para atividades domésticas e tantos outros assuntos que englobam aí o universo do casamento. Vocês precisam sempre fazer acordo. E quando algo der errado, não é punição, não é gritaria, não é xingamento. É sentar e estabelecer novamente. Então, amor, a gente não combinou que todo sábado de manhã você vai lavar o banheiro? Você não está cumprindo com o seu combinado. O que você vai fazer a respeito disso? E aí, você deixa a outra pessoa falar e você escuta e depois vocês chegam num acordo. É muito importante vocês sempre se alinhar a respeito disso. Eu espero ter contribuído com você com esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com o seu marido. Deixa ele aprender junto com você como fazer bons acordos. Te espero no próximo vídeo. Até mais!